Olá, meu nome é Maria Eduarda Welter. Eu sou Mariel Laorg. E eu sou Bárbara Niedermeyer. E esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos apresentar o especial de Natal do Caderno 2. Bom, os filmes de Natal já são uma tradição dessa época. E hoje nós vamos trazer algumas dicas para os apaixonados por filmes de Natal. E para quem ainda está com dificuldades de entrar no clima neste ano, a gente espera que as dicas ajudem. A primeira dica é o filme O Amor Não Tira Férias, dirigido por Nancy Meyers e lançado no Brasil em 2006. O longa tem no elenco estrelas como Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. No filme, duas mulheres, uma dos Estados Unidos e outra da Inglaterra, decidem trocar de casa no Natal, depois do término sofrido de seus relacionamentos. Cada uma encontra um romance com um homem local, mas percebe que o retorno pode acabar com o relacionamento. Ah, esse filme eu não sei nem o que dizer, assim, apenas sentir. Eu acho ele lindo, muito fofo, muito romântico. No início tu acha que vai dar tudo errado, mas as coisas se encaminham. E o que eu acho muito interessante dele é que ele não é um filme bonito, assim, esteticamente. A fotografia dele é bem normalzona e as roupas, os cenários, é tudo ridiculamente normal, assim. Mas é super compensado pelo roteiro, que tudo se encaixa e é tudo belíssimo. Eu adoro esse filme, acho que é um dos filmes com essa temática de Natal que eu mais assisti na minha vida, porque ele estreou em 2006, então é o filme mais antigo. E é muito interessante como a diretora, a Nancy Meyers, que ela tem esse aspecto de usar temáticas relacionadas a mulheres e também traz um pouco esse sentimento de esperança em todos os filmes dela. E abordar essas mulheres não somente nos relacionamentos amorosos dela, mas também em relação ao trabalho, à vida dela, aos desejos. E é muito interessante também desse filme que ele é um filme de Natal, né? Tudo começa porque elas não querem passar o Natal sozinhas depois de terem terminado o relacionamento, mas depois que elas trocam de casa, assim, o Natal fica meio como um pano de fundo, porque começa a ser muito mais sobre o autoconhecimento e sobre o amor até do que sobre o Natal em si. Ai, de mim que sou romântica, ele é muito rofo. Os relacionamentos e como elas vão se descobrindo dentro do relacionamento. Ai, é lindo. Eu acho que as atrizes foram muito bem nos papéis que elas interpretaram, porque elas representaram mulheres reais, não aquelas mulheres apenas que são apaixonadas por uma coisa. Elas são apaixonadas pelo trabalho, elas são apaixonadas por pessoas. E eu acho que é muito importante a gente ver um filme de Natal que represente isso também. Sim, e sobre elas serem apaixonadas pelo trabalho, eu acho muito legal nesse filme, que uma delas, ela é jornalista, e tem muitos filmes que tratam sobre jornalistas e como a vida das mulheres jornalistas é um fracasso no amor, assim. Tem muitos e na maioria das vezes elas se relacionam com homens da própria redação ali e daí eles têm uma carreira super bem sucedida e eles são muito ótimos e elas só são apaixonadas por eles e a vida delas se torna um fracasso e não foca tanto na carreira delas. E nesse filme eu achei muito legal que... Mas ela consegue dar uma volta por cima em tudo e a carreira dela é ótima. No fim, ele não foca mais tanto na carreira, mas a gente tem ele subentendido com as experiências que ela tem, que ela vai ter uma carreira ainda muito próspera e que dá tudo certo no fim para jornalista. Nem todas as jornalistas fracassam no amor. Ai, ai, tomara. O filme O Amor Não Tira Férias está disponível no Netflix e na Amazon Prime Video. A segunda indicação é o filme A Princesa e a Plebeia, que estreou em 2018 e é dirigido por Michael Rowe. O elenco conta com Vanessa Hudgens interpretando os protagonistas do longa. O filme fala sobre uma duquesa e uma confeiteira que descobrem que são sósias perfeitas uma da outra e decidem trocar de lugar. Quando elas se apaixonam por homens que não fazem a menor ideia de quem elas são de verdade, esse plano pode virar um problema. Então, o filme é um filme bem leve, fala mais sobre romance, sobre amizade também entre as protagonistas interpretadas pela mesma pessoa. E ele é perfeito para essa época de Natal, por ter toda essa atmosfera mágica relacionada à realeza, misturada com o Natal, uma atmosfera mais natalina. E é muito interessante ver como a Netflix agora está produzindo muito mais filmes de Natal e praticamente tem esse universo de filmes família voltados para essa época do ano. Sim, super. Tanto que ele é total o filme de tu sentar no sofá para assistir com a família, assim, nessa época para entrar no clima de Natal e coisa. E ele mostrar essa parte da realeza, eu acho que tem muito a ver com o que a Netflix tem investido não só de filme de Natal, mas de filme que tem a ver com esse universo de família real e coisa. Acho que torna mais tangível essa relação, assim, da realeza com o povo, a população em geral. Eu acho que por isso até que faz tanto sucesso, porque o pessoal se interessa em ver. Nesse caso não era uma história real, mas que leva a curiosidade nas pessoas. Eu gosto muito desse filme, eu acho que ele fez muito sucesso, porque a atriz conseguiu dar vida a personagens diferentes. No primeiro filme, elas são duas mulheres com trabalhos diferentes, vidas diferentes, relacionamentos diferentes, e ela conseguiu interpretar muito bem, deixando claro quando cada uma estava presente em cena. E na continuação do filme, ela dá vida a uma terceira personagem, que é completamente diferente dessas outras duas, e é uma aventura bem interessante se acompanhar. A Princesa e a Plebeia é um original Netflix que está disponível no catálogo da plataforma de streaming. E, nas nossas indicações, não poderia faltar uma produção brasileira. O terceiro e último filme indicado é Tudo Bem no Natal que Vem. Dirigido por Roberto Santucci, estreou esse mês na Netflix, e desde então tem figurado entre os dez filmes mais assistidos da plataforma. Como 20 e alto astral ao mesmo tempo, o filme é estrelado por Leandro Hassum. O Jorge, ele é um homem que odeia Natal, por ter nascido no dia 25 de dezembro. Após um acidente em sua casa, ele passa a acordar todos os anos apenas na véspera da data, sem lembrar que viveu durante todo o ano. Bom, esse filme é muito interessante, porque ele nos faz perceber o verdadeiro valor do Natal, e o quanto é importante a gente valorizar a nossa família nesses momentos. Sobre ele ser comovente e alto astral ao mesmo tempo, é porque em uma cena tu tá rindo, e na cena seguinte tu fica emocionado, pensando na tua família, nos teus amigos, e no valor que estar junto com eles traz pra ti. Sim, eu comecei a assistir ele, porque eu queria me desligar um pouco assim, dar risada, e ele realmente cumpre muito bem esse papel, tu se diverte muito, mas quando tu menos espera, assim, no próximo Natal, tu tá chorando muito, e ele tem essa reviravolta, assim, de uma parte pra outra, muito rápida e inesperada, e que se encaixa muito bem, assim, quando tu acha que vai acontecer uma coisa, não acontece, e daí quando tu menos espera, acontece o que era pra acontecer. Não vou falar, assim, o que que acontece pra não dar muito na cara, mas, enfim, quando vocês assistirem o filme vão entender. E a parte de maquiagem desse filme, sensacional, porque se passam vários natais durante ele, né, e o Leandro Hassum e a Elisa Pinheiro fazem todos os natais, tipo, desde que o personagem era super novinho, assim, até ele já tá com o cabelo grisalho e coisa, e tu vai vendo essa modificação neles, e eu achei um pouco bizarro, até porque parece que eles engordam e emagrecem, conforme o passar do filme, o que não faria muito sentido, mas eu juro que talvez seja a maquiagem também que fez isso, então, assim, incrível, impecável. E ele é ótimo, pra tu assistir com a família, pra tu assistir sozinho, ai, eu achei ele perfeito. Sim, eu concordo com tudo que foi dito, e eu acho que justamente pra ele ser um filme brasileiro, a gente consegue se identificar com os personagens e ver as nossas próprias festas de fim de ano dentro das festas de fim de ano dos personagens. Sim, eu me surpreendi muito com esse filme, primeiro por ele ser um filme brasileiro com matemática que a gente normalmente não vê, né, nos filmes nacionais, que é relacionado ao Natal, e traz toda essa coisa nostálgica, e é muito perto, como a Bárbara já disse, da nossa realidade, né, das festas em família, e principalmente nesse período de quarentena, ele acalenta um pouco o coração, porque, né, a gente não vai poder se reunir, fazer as grandes reuniões de família, como os brasileiros estão acostumados a fazer no Natal, mas pelo menos a gente pode, com esse filme, ficar um pouco mais perto e mais confortável da ideia que no próximo ano a gente vai poder passar esse período juntos e passar com as pessoas que a gente ama e dar importância para esse momento. Tudo Bem no Natal que Vem é o primeiro filme de Natal brasileiro produzido pela Netflix e está disponível no catálogo da plataforma. E para a trilha sonora da noite e de dias antes, dias depois, ou até para o ano inteiro, aqui vão algumas sugestões de músicas natalinas. E a primeira indicação de música para adicionar na playlist é Christmas Tree Farm, lançada em 2019 pela perfeita e única Taylor Swift. Eu adoro essa música e eu sou muito suspeita para falar da Taylor Swift, mas, assim, um hino natalino e o vídeo dela também é muito perfeita, que passa os vídeos de Natal, assim, da Taylor Swift, dos filmes caseiros que os pais, provavelmente, faziam dela, da família toda, abrindo os presentes, brincando na neve. Ai, é lindo! E me deixa um pouco, assim, encucada de que quando eu tiver filhos eu vou ter que fazer vídeos caseiros deles, porque nunca se sabe, né? Vai que vira uma Taylor Swift da vida, precisa de vídeo de quando era criança para produzir um clipe. Mas, enfim, a música, voltando para a música. Eu acho muito legal que ela fala de uma parte de família, mas, e fala de amor também, ela une várias coisas e do desejo dela de voltar, assim, para a fazenda de árvores e sair dessa muvuca do dia a dia, do tráfego, no trânsito. Eu acho que ela passa muito bem esse desejo de que no Natal é uma época para tu ficar com a tua família, para tu ficar com o teu amor, para te conectar, assim, com o que é realmente importante para ti. Amo Taylor Swift, acho que as músicas dela, além de toda a produção musical ser muito boa, e essa música também tem uma super produção musical, bem, assim, típica de Taylor Swift, com uma ponte que chama muita atenção nas músicas, e eu gosto muito que ela fez essa música natalina, por sinal, ela podia fazer mais músicas natalinas. Nessa música, a gente percebe muito como as meninas falaram o valor da família e o valor de estar junto com quem a gente ama no Natal, e como ela mesma fala, no coração dela, tem várias árvores de Natal, então, dentro da gente, a gente só tem que cultivar os melhores sentimentos e de estar sempre presente, e que o Natal não são apenas presentes, é estar presente. Então, a segunda indicação é a música Last Christmas, lançada em 1984 pelo duo britânico One. Porém, a música tem várias regravações de artistas famosos, como a Ariana Grande, a própria Taylor Swift também já regravou essa música. Então, eu adoro essa música, eu acho que ela, apesar de ter sido lançada no século passado, se perpetuou como das músicas natalinas mais importantes, como a gente, como eu já disse, ela foi regravada por diversos artistas e tem até versões diferentes que eles pegam a ponte da música, mas mudam um pouco a letra, fazem a sua própria versão da letra, que é uma música de Natal mais romântica. E talvez até por conta de todas essas regravações, às vezes a gente acha que não conhece a música, tanto que antes da gente vir gravar isso, eu tinha certeza que eu nunca tinha ouvido ela. e quando eu fui ouvir, sim, eu conheci a música, mas por conta de regravações da Taylor Swift, como já era de se esperar. Mas é uma música muito bonita, assim, apesar, né, do tema um pouco tristonho, ela é uma música alegre e faz a gente pensar bastante sobre o Natal e sobre as relações também. Eu acho que essa música, assim como a próxima, é um clássico que merece com certeza estar na nossa playlist de fim de ano. Ela já foi regravada por muitos artistas e você pode escolher ela entre as várias versões. A terceira indicação que temos pra você é o clássico All I Want For Christmas, lançado em 1994 por Mariah Carey, volta as paradas de sucesso todos os anos e certamente não pode ficar de fora da sua playlist. Eu acho que essa música é um clássico natalino, tanto que ela sempre volta mesmo as paradas de sucesso, esse ano ela está entre as primeiras músicas do Billboard, então eu acredito que ela seja uma música que fala não só sobre romance, mas sobre todas as outras coisas boas que englobam o Natal e esse sentimento de preenchimento que fica dentro da gente, de se sentir acolhido, de se sentir em família, de estar com quem a gente gosta. E eu adoro que ela passe esse sentimento assim de ai que legal o Natal e ela me lembra muito fim de ano em escola, eu não sei porque, eu não sei se na minha infância a gente ouvia essa música na escola ou tocava quando a gente estava indo para a apresentação de Natal, mas eu ouço ela e me dá esse sentimento assim de nostalgia, de coisa boa mesmo. Ah, eu também adoro essa música, ela é um grande clássico natalino, né, todos os anos Mariah Carey sempre ganham brincas de dinheiro com essa música maravilhosa e além dela ter assim um ritmo muito legal e empolgante, eu não conheço ninguém que não conheça essa música, sabe, ela é muito famosa, ela sempre deixa as pessoas com um astral bom e positivo. E apesar dos filmes eles terem origens diferentes, né, tem filme estrangeiro, filme brasileiro e eles tratarem de assuntos muito diferentes, eu acho que todos eles expressam um pouco esse sentimento da importância do Natal, né, tem gente que não curte muito, mas eu acho que é uma época do ano que a gente pode usar para bastante reflexão, principalmente nesse ano que foi tão difícil para a gente dar cada vez mais valor para a nossa família, para as pessoas que estão do nosso lado quando é preciso, então eu acho que é bem bacana a gente assistir esses filmes e ter esses insights sobre o que é realmente importante para a gente. Eu confesso que eu não assistia tantos filmes de Natal, né, até esse ano, eu assisti muitos quando eu era pequena por toda a magia envolvendo Natal e infância, mas acho que com esse ano que a gente teve, que foi tão difícil, né, acho que esses filmes que trazem uma temática mais leve, de esperança, de alto astral, que acalentam o coração e que te colocam toda a magia do Natal são muito importantes e são muito bons de assistir assim com a família, né, nesse período da pandemia principalmente. Eu acho que todos os filmes que a gente trouxe aqui, eles têm muito a nos ensinar, então eu acho que é muito interessante você assistir sozinho, se você estiver sozinho, ou assistir com a sua família, que todos eles vão te trazer uma sensação boa de que isso tudo vai passar um dia e que logo logo a gente vai poder estar junto com quem a gente ama de novo. E pra quando isso acontecer, pra gente não deixar um silêncio no ar, não que depois da pandemia vai ter silêncio, né, eu acho que vai ter todo mundo bastante coisa pra falar e pra interagir com os outros, mas pra trazer um som pro ambiente as músicas que a gente trouxe, acho que vão cair muito bem nessa época do ano, todas elas muito alegres, muito contentes, e a gente espera que vocês tenham gostado das indicações. Tem mais uma indicação que eu queria fazer sobre uma música natalina, agora brasileira, que é Então é Natal, que é da Simone, que é uma música, uma artista brasileira, né, que é uma música que foi lançada em 1995, e quando eu era pequena, acho que era a música que a minha avó colocava no Natal e ficava a noite inteira de Natal tocando essa música, e ela é super conhecida aqui no Brasil, e ela é, na verdade, a versão brasileira da música Soul This is Christmas, né, então, se vocês também quiserem colocar, né, uma música brasileira na playlist de vocês, bem nostálgica, essa é uma boa. Amiga, então é Natal, é a música da hora que vira o ano da véspera de Natal, que tá a família toda, começa, dá-lhe 23, 59, colocam, então é Natal, pra daí virar a véspera de Natal, eu amo, tô dando esse abraço, ai gente, é típico, é típico, é a música do brasileiro. E nesse contexto de versão brasileira de músicas que nós trouxemos hoje, também tem Vem Chegando Natal, gravada pela Xuxa, que na verdade é a música All I Want For Christmas da Mariah Carey, e essa certamente já tocou nas festas de fim de ano que você frequentou. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia também os nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Maria Eduarda Romanha e ele foi roteirizado por Bárbara Niedermeyer, Maria Eduarda Welter e Mariola Org. Trilha sonora original por Arthur Lasti e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e encerramos aqui a primeira temporada do Caderno 2 Podcast. Nos vemos na próxima.